Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e há um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Pedimos que avalie com cautela as informações a seguir, não acreditando em tudo mas também não duvidando de nada. As informações a seguir estão sendo espalhadas por todo o mundo e então demonstram ser pertinentes e sendo assim, as trazemos aqui para sua avaliação e discernimento. Em um mundo dominado por engano e caos, duas forças estão surgindo como faróis de esperança, os sistemas financeiros quânticos, QFS, e o projeto hoje encoberto. Abaixo da superfície, onde o olho inexperiente só vê desordem, essas forças estão trabalhando incansavelmente para desmantelar o grupo global e restaurar a liderdade para as massas. O que você está prestes a descobrir não é apenas informação, é um olhar para o futuro, um futuro onde a tirania desmorona e surge uma nova era de iluminação. No coração desta revolução está o QFS, um sistema financeiro diferente de qualquer outro que o mundo já viu antes. O QFS é baseado na mecânica quântica, aproveitando a imprevisibilidade e o imenso poder das partículas subatômicas para criar um sistema financeiro transparente, seguro e justo. Os dias de negócios obscuros, transações ocultas e práticas financeiras manipuladoras ficaram para trás. O QFS desmantela o controle do grupo sobre as finanças globais, libertando cada transação do controle sombrio da elite. Este é o início de uma nova era financeira, uma em que homens e mulheres comuns podem finalmente subir acima da opressão dos governantes ocultos. Mas o QFS é apenas uma parte da história. Entra em cena o Projeto Odin, a espada desta nova era. O Projeto Odin, mencionado pelo escorregadio Código dos Macacos, está embutido nas profundezas do sistema quanto um Starling e protegido pelos programas espaciais secretos. Seu propósito é claro, iniciar um apagão mundial de informação, apontando para os satélites de mídia da Mossad e mergulhando silenciosamente a máquina de propaganda da camarilha. Isto não é um acidente. É um movimento calculado, um golpe de mestre numa grande partida de xadrez cósmico. Quando o apagão chegar, será o sinal do início de algo muito maior. O silêncio da mídia abrirá o caminho para que o Sistema de Transmissão de Emergência, EBS, um plano de contingência que foi lançado para este exato momento. Através da EBS, os militares transmitirão informações críticas às pessoas, expondo as verdades que estão enterradas há muito tempo sob camadas de mentiras e enganos. Este é o momento em que tudo muda. O QFS e o Projeto Odin são as pontas de lança de um despertar global. Durante anos, fomos condicionados a acreditar que a mudança é impossível, que as forças das trevas são poderosas demais para vencê-las. Mas aqueles que se atrevem a ver a verdade sabem que não estamos indefesos. Não somos meros espectadores deste jogo. Somos guerreiros, à beira de uma revolução que quebrará as correntes do controle e marcará o início de uma era de liberdade. O QFS e o Projeto Odin não são conspirações ociosas. São reais e estão acontecendo agora. A revolução não é algo que se possa prever num futuro distante. Ela está aqui, respirando na nuca da velha ordem, pronta para desmantelar a escuridão que dominou o nosso mundo por muito tempo. Os dias do grupo estão contados e eles sabem disso. Seu controle sobre os meios de comunicação, seu controle sobre os sistemas financeiros, tudo está desaparecendo. O tempo da complacência acabou. Estamos no limiar de um acontecimento extraordinário, um ponto de viragem na história. O QFS e o Projeto Odin não só vão alterar o status quo, como vão aniquilá-lo. Este é o amanhecer de uma nova era, uma em que a informação e a verdade se tornarão as armas que desmantelarão os poderes corruptos do passado. A medida que a tempestade se aproxima, arme-se de conhecimento. Mantenham-se firmes em suas convicções. Saiba que você tem um papel a desempenhar neste grande desenvolvimento dos acontecimentos. O futuro não está escrito em pedra, é escrito por aqueles que se atrevem a levantar-se e reclamar o que lhes pertence por direito. A revolução não está chegando. Já está aqui e é hora de fazer parte dela. Fonte da informação, por Julian Assange Wick via Sofia Esmeralda. Somos da constelação de Orion, membros de uma irmandade estelar composta por diferentes constelações. De cada grupo de estrelas, seres de diferentes sistemas estelares e planetas vieram para esta confederação intergaláctica. Confederação que engloba um estado de consciência que sintetiza a energia de todas as partículas de vida receptivas ao grande governo central celestial, unifica às e dá-lhes o impulso necessário para Cumprirem a sua parte no plano evolutivo que lhes corresponde. Nossa intervenção em seu planeta tem sido uma constante desde que a vida humana apareceu na Terra. Contribuímos com nossa sabedoria e ciência, assim como outros irmãos estelares fizeram na formação da humanidade física terrestre e na formação de sua consciência. Há milhares de milhares de anos viemos para ficar, em apoio ao plano terrestre, porque muitas raças se reuniram na Terra como parte de um plano cósmico que tem um dos principais cenários desse. Planeta Algumas dessas raças eram irmãos equivocados do propósito supremo que, com agendas egocêntricas particulares, irromperam na órbita da Terra em diferentes ocasiões, distorcendo o propósito superior. Irmãos da nossa raça também fizeram isso, oriões evolutivos antissolares, mas essas infestações foram controladas e a passagem para a Terra de todas as entidades obscuras foi interrompida. Outros irmãos vieram à Terra trazidos pelo plano evolutivo para que tivessem a oportunidade de espiar suas culpas e liquidar o karma na escola Terra. Há milhares de anos chegamos às civilizações antigas, como a egípcia e a maia, e contribuímos com nosso conhecimento e ciência através dos sensitivos e sacerdotes desses povos. Foi assim que nasceu o conhecimento astronômico naquelas culturas antigas que surpreendem os estudiosos modernos. Também derramamos conhecimento arquitetônico para impulsionar o progresso de civilizações nascentes, e inspiramos o conhecimento da estrutura piramidal nas mentes de arquitetos e sacerdotes. Por quê? Esta forma arquitetônica piramidal permite a conexão interdimensional, facilitando a transferência de energia. As pirâmides que ensinamos os atlantes a construir ficam no fundo do oceano. Pelo nosso aviso, os atlantes emigraram antes das tragédias cataclísmicas para América, África e Eurásia, levando consigo seus conhecimentos de arquitetura. Nossas contribuições sempre estiveram presentes durante o desenvolvimento das raças humanas terrestres e suas tentativas de civilização. Estivemos em sua atmosfera aparecendo visivelmente diante dos olhos dos lemurianos e dos atlantes, bem como dos antigos povos arianos que constituem sua história mais recente, mas também estivemos. Entre vocês descendo por imersão holográfica e também levando vida humana a terrestre real, ou seja, encarnando em veículos terrestres humanos. Sua vida como almas neste planeta escola é única e muito particular. A gente vem ajudar, sim, mas, em outro aspecto vocês são nossos professores, entendeu? Não somos seus deuses, mas seus irmãos, e não somos seus professores, pois também somos aprendizes em sua escola à Terra. Vocês já têm seus mestres na Terra e são almas adultas e idosas que amadureceram a sabedoria nesta escola planetária tão especial e particular. Sabemos sobre eles e também seguimos o seu guia para o nosso serviço ao plano terrestre, coordenando a nossa ajuda com os seus sábios conselhos e sugestões. Tudo está corretamente coordenado e sincronizado quando o serviço está vinculado a um propósito comum. Estamos aqui para ajudá-lo nesta fase, pois nosso progresso dependerá do seu desenvolvimento. Esta última frase é uma chave que você deve desvendar e as orientações já foram dadas para que você possa fazê-lo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima!